Olha, o Outlet mais antigo e mais cheio aqui de Guarulhos. Cheio porque vem coisas lindas, tá sempre renovado. E a moda 2014 já chegou. Minha amiga Angela tá aqui do meu lado. Tem um recado muito importante pra dar pra vocês. A Minaribe, qual outra marca? Minaribe, com exceção, Minaribe. Talento, vestidos de festa e acessórios. Todo o restante da loja a 20 reais. 20 reais? Eu separei por 20 reais também. Olha só, pra você viajar, cabe tudo dentro dessa bolsa. É uma bolsuma bacana, tem várias cores pra você, 20 reais. Agora, Angela, vem cá. A Angela separou, dá a mão aqui pra mim. Olha só que charme. Vestidinho, com cintinho, olha que leve, né? Pra você ir pra praia, pra tomar água de coco, andar no calçadão, pra você sair à noite também. Desde a moda, aqui é moda casual, você tem moda à noite, tá tudo. Agora, dá mais ou menos um exemplo de preço, mostra como é barato. Essa é a linha de verão da Minaribe, todos os vestidos saindo por 70 reais. 70 reais? Só isso? Gente, se vestir muito bem, com certeza, tem um nome e o nome é Vera? Raichel. Agora, passa o telefone e endereço. Telefone é 24526441 e o endereço é Rua São João, da Aliança número 79. Muito fácil de chegar. Vocês estão vendo aí, ó, a entrada da loja? É meio escondido, mas é aqui mesmo que você vai encontrar esses preços maravilhosos. Vera? Raichel. É o nome.